Olá, boa noite. Esse aqui é o Consumidor em Pauta. Claro que o senhor, a senhora e os senhores já sabem que esse é um programa que vai ao ar diariamente aqui na TVE, um programa de utilidade pública. Vai ao ar sempre às 6 horas da tarde, também conhecida como 18 horas. Mas a gente conversa aqui para tratar dos nossos direitos. E nós temos vários direitos. Claro que algumas obrigações a gente tem, mas direitos nós temos vários. E é deles que nós tratamos aqui no programa. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos diariamente aqui no programa. Cada dia a gente trata de um tema. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu estou em casa e a nossa convidada também está na casa dela. E por isso, no escritório dela, eu no meu e ela no dela. Por isso, nós vamos fazer esse programa como a gente tem feito desde que começou a pandemia. E vocês podem mandar perguntas. E as perguntas podem chegar pelo nosso WhatsApp ou então pelo nosso e-mail. Pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. Como vocês queiram. Então, mas o importante é que vocês perguntem. E perguntem sempre, porque nós temos muitas perguntas aqui e elas vão sendo respondidas na medida em que forem chegando. Está bem assim? Se vocês quiserem assistir esse programa novamente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem assisti-lo amanhã às 7h15 da manhã, que nós estamos com a reprodução do programa de hoje aqui na TVA. E se quiserem assistir o programa ao vivo, se estiverem no telefone, se estiverem na rua, vocês podem assistir através do endereço que está na tela aí no nosso Facebook. Ou então, vocês podem assistir no nosso YouTube também. Está bem? Já falei que hoje nós temos direito de família e sucessões. E nós já temos o prazer de receber aqui no programa, já está aí na tela, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Machado. Como é que está? Um abraço aos nossos telespectadores estarem nos assistindo aí, prestigiando o nosso programa Consumidor em Pauta. É verdade, é verdade. A doutora Solange, ela é professora universitária, especialista em direito de família e sucessões. E esses dias eu recebi uma reclamação aqui. Poxa, só tem uma mulher no programa. A doutora Solange vale para todos os outros que estão aqui durante os dias. Por isso que a doutora Solange está aqui no sexo feminino, nos representando, representando as mulheres no programa. E eu só, doutora Solange, me elogio aí. A bendita fruta. Quando nós fazíamos reunião de todos nós, eu sempre dizia, eu sou a bendita fruta entre os homens. Mas estou lá. Que bom. Então tá. Doutora Solange, eu tenho várias perguntas aqui. Espero que tenha várias de Canoas também, porque a doutora Solange tem um fã-clube fixo lá em Canoas. Mas nós vamos lá para o anônimo, que mora aqui em Porto Alegre. Tenho sérias desconfianças que não sou o pai biológico do meu último filho. Estou com vontade de solicitar um exame de DNA. Mas tenho receio que minha esposa me processe se eu pedir o exame. Será que ela vai processá-lo, doutora Solange? Olha, o que eu posso dizer? Se ele tem essa desconfiança de ser ou não ser o pai biológico, a gente não sabe qual é a idade do filho. Tanto que ele se refere à criança como filho. Hoje, as coisas no direito das famílias estão tão atualizadas que não precisa mais ser pai biológico. Se ele tem afinidade, hoje pode ser um pai sócio-afetivo. Processá-la, ela não tem, se sofrer um processo. Ele terá que realizar um processo para investigar a paternidade em relação à esposa. E a partir daí, Machado, a gente já tem algo que fica trincado. Sabe aquele vaso que trinca e não fica muito bem? Se ele for realizar, por que não sentar, conversar com ela, ver da possibilidade se realmente... Eu acho que a conversa, um diálogo bem produzido aí seria o melhor, até para não atingir a criança, porque a criança tem que ser protegida. Ele chama de filho e, a meu ver, é filho. Dependendo da idade, já criou, já educou. Então, ele até pode entrar com a ação de investigar a paternidade ou não. E processá-la, ela não teria como. O processo, quem vai ajuizar é ele. Então, seu telespectador anônimo, como disse a doutora Solange, sente com a sua esposa, converse, faça uma reunião de família aqui, conversem, tratem direitinho do problema, sem briga, sem nada. Porque quem vai acabar sofrendo é o filho. E o filho não tem nada que sofrer. O filho tem que ter só alegrias na vida. Então, faça isso. Diga para a sua esposa o que ela acha de fazer um DNA. Eu acho que não... Como se dizia Lensão Gabriel, de uma boa conversa, ninguém está livre. Então, está bom. Doutora Solange, vamos lá. Próxima pergunta chega da cidade de Esteio. Quem está falando é o Ricardo. Tenho um filho que necessita de cuidados e tratamento especial. Ele ganhou o direito de receber o auxílio do governo no valor de um salário mínimo. A justiça determinou, e ele escreve aqui entre parênteses que é separado, que devo contribuir com parte do meu salário para ele. Como estou passando por sérias dificuldades financeiras, pergunto se não posso reduzir a pensão. E daí, doutora Solange? Olha, na lei existe uma ação que nós chamamos de ação de revisão de alimentos. Ele já paga 50% do salário mínimo. É isso, né? Então, 50% do salário mínimo hoje é em torno de 500 reais. Mais ou menos. Vamos achar que... É 1.045, mas também não precisamos chegar a tantos detalhes. Então, assim, o juiz, se houver uma revisão, ele pode postular a revisão. Só que ele vai ter que provar duas coisas. A impossibilidade de ele pagar os alimentos. E a possibilidade. Os filhos, por si só, já têm esse direito. E aí ele nos coloca que a criança tem problema com deficiência. Então, ele recebe um LOAS do governo. Então, recebe todo mês um salário mínimo. Então, se ele conseguir provar que com que ele vai pedir a redução e mais com que a criança receba todo mês, que é um salário mínimo, ele até poderá sofrer essa redução. porque se a criança já tem problema, já é deficiente, porque recebe um LOAS, né? Essa auxílio do governo a gente chama de LOAS. Então, aí é difícil. A redução, posso dizer para ele que sim, mas não é impossível. Então, ele poderia, sim, entrar com a ação de revisão de alimentos para reduzir os alimentos. E o juiz vai ponderar as provas da necessidade, que tipo de incapacidade, que tipo de deficiência é e também o que ele faz hoje. Todos nós estamos passando por dificuldades financeiras. E a criança precisa, né? Para sua subsistência e ainda mais que ele é deficiente. Ricardo, eu só vou pedir um favor. Eu, particularmente, aqui, tenho certeza que a doutora Solange também. Não deixa o menino sofrer nem nada, porque ele já é um menino com deficiência. Por favor, claro que você não pode dar tudo o que ele precisa. Lamentavelmente é isso, o governo tem que dar um pouco. Mas, por favor, não deixe ele sofrer, tá bom? A dona Marta mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Em abril de 2020, entrei com pedido de pensão alimentícia. A audiência foi marcada para 25 de novembro de 2020. Meu ex-marido não foi notificado por não ter sido encontrado. Pergunto se será marcada nova audiência ou se o caso será arquivado, doutora? Não, aí é um procedimento. Se ele não foi notificado, se ele não foi intimado da audiência, ele, com certeza, não vai comparecer. O que seria interessante? A senhora verificar direitinho onde ele mora. Porque o juiz vai marcar outra audiência. A ação de alimentos não tem arquivamento. Vamos localizar o réu aí, que a gente chama na relação processual, até para buscar um pouco a relação processual aí. Então, ele é réu nessa ação de alimentos. Ele é o pai e tem que pagar alimentos. E seria interessante também, se a senhora não souber onde ele mora, postular o ofício ao CAGED. O CAGED, ele dá todas as informações se está exercendo atividade, se não está, se está recebendo auxílio, se não está. Então, isso é importante. E para receber isso, eles têm que ter o endereço. Então, aí uma dica já para o seu advogado, seu defensor, seu assistente jurídico aí, que vai em busca do endereço dele, que é importante, porque por enquanto, por incrível que pareça, ele não deve os alimentos. Porque ele tem que ser citado, intimado, para começar a pagar. Bom, ele não deve oficialmente, né, doutor Solange? Ah, sim. Acho que como pai, ele tinha que ter a responsabilidade, pelo menos auxiliar um pouco a mãe, né, a criar filha. Obrigado pelo meu assessor aí me complementar. A gente fala juridicamente sempre, claro, né. Ele é obrigado sempre. Não precisa nem entrar com a ação, né. Doutora Solange, eu já, eu ouço tanto e me interesso tanto pelos direitos de família, que tem muita coisa que eu já aprendi aqui, que eu ouço vocês falando, e daqui a pouco me lembro disso. A próxima pergunta é da cidade de Canoas. Minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado. Somos duas irmãs que são solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em três partes. Olha, nós temos dois viés aí. Vai ter que fazer a abertura do inventário, né, para regularizar, pagar taxas, impostos, em relação ao imóvel e ao bem que está recebendo de herança. Em primeiro lugar, se são três pessoas, se já existe um bem imóvel e ele não produz frutos, ou seja, não nos traz dinheiro, o que vai fazer? Ele tem o direito de preferência, seu irmão. Então, vocês vão oferecer, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão oferecer, por exemplo, por 300 mil reais. Ele vai ter que comprar, pagar a parte de vocês. Então, existe o direito de preferência sucessória. Entre os três irmãos, quem tem direito de preferência são os herdeiros. Se ele não tiver condições de pagar, aí pede autorização, sim, judicial para o juiz, para dizer, olha, nós temos que pagar todas as despesas e depois partilhar o produto da venda. E o juiz vai autorizar. Mas isso é importante também consignar o seguinte, o preço que vocês oferecerem para o herdeiro tem que ser o mesmo preço da venda. não pode nem ser, tem que ser nas mesmas condições. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a senhora sabe, o nosso intervalo é bem rapidinho mesmo. A gente vai e já volta. Muito bem. Esse programa é o Consumidor em Pauta. E nós estamos tratando hoje de direito de família e sucessões. Vocês podem mandar perguntas para nós através do nosso e-mail ou então do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar sempre perguntas para cá e devem mandar perguntas. Nós vamos responder todas. Se não for hoje, será amanhã ou depois. Mas mandem as perguntas para cá, porque nós vamos respondê-las. Esse programa está no Facebook também e também está no YouTube. Vocês podem acessar como vocês quiserem, aí através dos endereços que nós colocamos na tela. Doutora Solange Guinteiro, eu tenho mais uma pergunta aqui para a senhora que vem da cidade de Sapiranga. E quem fala é o Rogério. E ele diz o seguinte. Minha filha de 21 anos nunca foi casada legalmente. Viveu durante 4 anos com um homem e tem um filho de 1 ano. Se separou quando estava grávida. O companheiro dela sempre ajudou no sustento do menino. Mas agora está morando no exterior. E ele colocou entre parênteses aqui na Alemanha. Não tem mais remetido qualquer valor para ela. Ele não tem obrigação de mandar uma ajuda mensal? É a pergunta dele, doutora Solange. É. Seu Rogério, ele tem sim. A obrigação está na lei. Não precisaria nem ajuizar uma ação de alimentos para a criança ter direito e o pai ter esta obrigação. O que é a única coisa que não sabemos? Se já existe ou não uma decisão do juiz aí obrigando ele a pagar. Mesmo que ele esteja na Alemanha, fora do país, onde ele estiver. A lei nossa processual, ela permite entrar com a ação de alimentos. E, claro, um pouquinho demorado, mas vai sim tramitar o processo. Ou seja, vai ser expedido uma carta rogatória. Lá, vai até Brasília, de Brasília, encaminhado para a Alemanha, para ele receber a citação e, a partir dali, estar devendo os alimentos. É demorado ou é? Mas não é impossível. Isso é importante, porque já dar encaminhamento. Se ela já tem uma decisão do juiz dizendo que ele deve alimentos, ela já pode executar. Também o mesmo procedimento. Faz uma execução através da decisão do juiz e postula, tem que saber o endereço, claro, e postula aí uma carta rogatória para ele pagar lá onde ele estiver. Lá na Alemanha. Então, tá. Ele que pague lá na Alemanha. Pode ser até em euro mesmo, de importância. Eles fazem o reposto no Banco do Brasil. A dona Clarice mora em Sapucaia do Sul. Minha mãe faleceu e ficaram quatro irmãos. Todos os filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Depois que meu pai morreu, ela foi viver com um homem e tiveram um outro filho. Agora o filho do padrasto diz que não temos direito a nada. Pergunto se ele pode vender os móveis adquiridos durante a vida dela e se realmente não temos direito. O filho do meu padrasto é o inventariante. E daí, doutor? Olha, olha, assim, vamos por partes. Se a mãe deixou bens e deixou filhos, mesmo que tenha havido uma união-estado, uma convivência, como se casamento fosse, se deixou filhos e faleceu. Então, o que acontece com a morte, ou seja, a sucessão? Se ela tiver ascendentes e descendentes, que o caso aí é descendente, se ela deixou quatro filhos, se ela tiver descendentes, ela até poderia testar, mas testar metade, porque ela tem descendente. Poderia ter testado metade para o companheiro, certo? Então, os filhos não deixam de ter direito. Agora, só não sei que parte. Agora, se foi nomeado o filho que tiver irmão unilateral aí, o inventariante não interessa. O inventariante tem N pessoas a ser. O que seria interessante é consultar um advogado, um defensor público, uma assessoria jurídica, para verificar a habilitação. Vocês não precisam esperar por ele. Vocês podem construir um advogado de vocês, dentro do que a gente acabou de dizer, e ir lá e se habilitar no inventário. Se na certidão de nascimento está lá a mãe, vocês têm direito, sim, em receber os bens deixados pela sua mãe. Se ele vai vender ou não, sempre será com autorização do juiz. E mais, no momento em que sai a certidão de ódio, diz lá quem são os filhos. E o juiz vai mandar chamar cada um deles. Por isso que eu digo, de jeito de família, a gente tem que prestar muita atenção. Tem que saber bem tudo o que tem. Se tem alguma dúvida, por favor, consulte um advogado especialista. Como a doutora Solange disse, pode procurar, inclusive, a defensoria pública. Mas consulte um advogado especialista da área que vai lhe orientar. De repente, você tem direito a ter uma boa parte da herança e não recebe nada, porque tem uma outra pessoa interferindo aí. Não sei se falei demais, doutora Solange ou não. Falei certo. Corretíssimo. A dona Juliana mora aqui em Porto Alegre. Sou separada e o pai do meu filho, que sempre pagou a pensão normalmente, foi morar em outro estado e nunca mais pagou. Ligo, mas ele não atende. Como devo proceder? Pois meu filho está passando necessidades. E daí, doutora Solange? Olha, é parecido com a situação da Alemanha que nós acabamos de falar. Se ela já tiver uma decisão do juiz, o que ela pode fazer? Ela pode entrar com uma execução de alimentos ou pena de prisão civil dos últimos três meses. Ele está em outro estado? Aí é carta precatória. Ou seja, o juiz daqui envia para o juiz de Curitiba, por exemplo. O juiz daqui envia para o juiz de Amazonas. Então, só para nós termos uma ideia. E hoje os processos são eletrônicos. É bem mais fácil se comunicar. Então, entre equação de execução, se a senhora já tiver uma decisão do juiz. Já foram lá na frente do juiz e o juiz diz, olha, tem que pagar tal coisa. Tanto por mês. Ou até mesmo um acordo feito entre eles, mas que o juiz esteja presente ou molore. Se não tem isso, entra equação de alimentos, postulando liminarmente os alimentos fixados provisórios. Ele será citado. A partir de dali, ele passa a pagar. A próxima pergunta é de uma telespectadora anônima que mora na cidade de Canoas. Moro na casa de uma tia solteira que não tem descendentes. Peço que me diga o que devo fazer para ter direito à casa, já que minha tia está muito doente. E, doutora Solange, o que ela faz? Olha, ela pode conversar com a tia, que, em princípio, verifica-se que ela não tem ascendentes nem descendentes. Ela não tem filhos, não tem pais. E está muito doente. Ela pode fazer um testamento. Aí, ela pode dispor de toda a casa para a sobrinha. Sobrinha, eu acho. Para ela, para quem ela quiser. Porque ela pode dispor de toda a parte da herança, porque ela não tem ascendentes e nem descendentes. E ela vai deixar isso aí num testamento? Testamento, ela pode fazer um testamento. Isso mesmo. Ela faz um testamento público. Seria interessante já levar um atestado, que ela está com condições mentais de testar, e ela faz um testamento para a sobrinha. A última pergunta do programa, doutora Solange, é do Fernando, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz assim, meu pai faleceu faz seis anos, agora, em janeiro, minha mãe também faleceu. Não tenho irmãos, nem tios e nem avós. Eles não deixaram testamento, mas adquiriram 13 imóveis durante a vida. O que devo fazer para me habilitar na herança? Olha, tem que realizar a abertura do inventário. Tem dois tipos de inventário. O inventário judicial e o extrajudicial. O extrajudicial, qual é a diferença? O extrajudicial tem que pagar. Não pode esperar vender nada dos bens para pagar. A mesma coisa, se são todos maiores e capazes, parece que eu coloquei e deixou um único filho. Se ele não tiver condições de pagar as despesas, porque tem despesas no inventário, tem custas e etc., imposto de transmissão causa-morte, ele pode fazer a abertura do inventário judicial, pedir para vender e, sem problema nenhum, ele pede a abertura e recebe. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande em recebê-la aqui mais uma vez no programa e gostaria de dizer que a senhora, não precisa nem avisar, como a senhora é bendita é o fruto, como a senhora disse, a senhora vem e chega sempre que quiser e entra, não tem problema nenhum. Muito obrigado, doutora Solange. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada a equipe da TVI. Um abraço a todos. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.